O Brawl Stars ficou um pouco mais difícil de se jogar a partir do dia de hoje, três novidades interessantes pra você que joga joguinho, além de outras novidades como skin, evento e tudo mais, e eu falo nesse vídeo pra você, beleza? Fala filhotes, tu tranquilo com vocês? Eu sou o Vitor e tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal, um vídeo repleto de coisas interessantes pra vocês, então fique até o final pra você não perder nada, beleza? Mas primeiro, eu quero pedir aquele apoio, aquela moral braba na loja do Brawl, utilizando o código vinho que também funciona em outros jogos da Supercell, Clash of Clans, Clash Royale, Bombit Handeer e Bombit Frontlines, que não é da Supercell, mas se você colocar o código vinho lá você me ajuda também, beleza? Vamos lá rapaziada, o que que acontece? Hoje nós tivemos uma manutenção com uma pequena atualização, né? E essa atualização nos trouxe três modificações interessantes e eu vou explicá-las pra vocês aqui A primeira modificação foi um nerf referente ao alcance da Eevee, é isso mesmo, a nova Brawler cromática do jogo foi nerfada O que que acontece? Vocês estão vendo lado a lado aí? Antes dessa atualização, o alcance da Eevee era igual o da Piper, ou seja, é um alcance muito longo Só que a Supercell foi lá e nerfou esse alcance e agora ele é parecido com o do Lu, se vocês perceberem aí, é um pouquinho, não tem tanta diferença, mas sim, é um alcance menor E este foi o nerf com relação à Eeveezinha, e aconteceu hoje, então se você for jogar com a Eevee, você já sabe que ela tem um alcance menor do que ela tinha ontem, beleza? Outra coisa que mudou foi a usabilidade dos pontos de Coringa, sabe aqueles pontos que aparecem pra você coletar? Deixa eu abrir umas caixas aqui com vocês, eu não queria abrir essas caixas não, porque não tem assim muita coisa pra gente pegar Sabe aqueles pontos que você pode colocar em qualquer Brawler? Agora o que que acontece? Quando você pega esses pontos, você coloca no final da abertura, né, então independente do momento Ó, peguei agora aqui ó, olha só, tem mais um item pra gente aqui, só que independente desse um item que a gente tem pra resgatar ainda Eu só vou colocar esses pontos de poder em algum Brawler depois que eu souber este último item aqui, do jeito que vocês acabaram de ver Então agora sim ó, depois da abertura de tudo aqui, que eu vou lá e escolho um Brawler, vou escolher a Anitta aqui pra colocar os pontos de poder Antes era no meio da parada, sabe? Então no meio da parada você já escolheu o Brawler pra colocar os pontos de poder Agora é no final da abertura, então você tem que esperar ver todos os itens da abertura Vamos lá, você abriu uma caixa com 7 itens, o primeiro item você já viu que é pontos de poder Coringa O que que acontece? Você vai ter que descobrir todos os outros 6 itens pra aí sim, aí sim você selecionar o Brawler que você quer colocar esses pontos de poder Coringa É uma mudança assim, tipo que não é muita coisa, mas pode ser que gerava algum mal entendido na hora que você abrir as suas caixas ali Então agora é sempre no final das aberturas, beleza? E a principal mudança é uma mudança de ajuste no pareamento, ou seja, no matchmaking Agora o matchmaking leva em consideração o total de troféu dos players em partidas com Brawlers De 500 a 800 troféus Aparentemente, pelo que foi dito aqui, quanto mais troféus você tiver, mais difíceis serão as partidas entre Brawlers com 500 a 800 troféus Eu tenho alguns Brawlers aqui que eu não coloquei 500 troféus ainda, então fica um pouco mais fácil aqui E eu tenho 24 mil troféus, então provavelmente eu vou encontrar players que tenham aqui a mesma faixa de troféu Que eu tenho isso obviamente com os Brawlers que tiverem aqui mais de 500 troféus O que faz o que? Faz com que o jogo fique um pouco mais difícil, beleza? E a gente vai testar isso aqui daqui a pouco, por quê? Porque eu venho aqui na loja e na loja tem o Mininão Na loja tem o Mininão aqui, novo visual do Mr. Mosca E óbvio que a gente já vai comprar Vou comprar ele aqui, processando o pagamento, vai dar pagamento concluído, espero eu Vamos lá, pagamento concluído Lembrando que você comprar essa skin pelo valor de R$ 22,90 vale muito mais a pena do que você esperar Quando ela chegar na loja por gemas Sai mais barato aqui em torno de 20 gemas mais barato E a gente já adquiriu o Mr. Mosca aqui, que eu já vou colocá-lo aqui Mr. Mosca já tá aqui e a gente vai testar ele Mas o que eu vou fazer antes disso, rapaziada? Tem aqui umas paradinhas que eu quero pegar Olha só, a gente tem aqui esse aqui de 79 que tem 550 pontos de poder E o que eu faço nisso aqui? Eu vou aqui no Mr. P Olha só, reação rara? Não, que reação rara o quê, rapaziada? Tá doido? Eu quero comprar isso aqui, ó 79, venho aqui no Mr. P Ah, agora sim, não entendi por que apareceu reação rara ali Coloco no Mr. P aqui, né? Os meus 550 pontos de poder Nem precisava de tudo isso O resto vai virar ouro aqui, 338 de ouro Muito bom A gente tem mega caixa aqui com 6 itens Beleza, a gente vai pegar aqui Acho que são 2 mega caixas nessa abertura aqui Opa, beleza aqui, ó De novo, isso aqui veio no final Então não importa muito, porque no final realmente é o final, né? Então dá pra gente colocar aqui logo depois Mas quando você pega no meio da abertura assim Esses pontos de poder coringa Você tem que esperar até o final A gente tem 119 Eu acho que eu vou pegar isso aqui também Vou pegar porque ajuda a gente a upar aqui os nossos brawlerzinhos Beleza, pegamos aqui Acho que são 5 caixas só Rapidinho, só pra gente Pegar, aproveitar aqui Esse vídeo pra fazer essa aberturinha rápida aqui Porque nos ajuda no up dos nossos brawlers, né? E óbvio que a gente vai upar o Mr. P Para o nível máximo pra jogar com ele na próxima partida E ver aqui o que que tá acontecendo Se realmente tá um pouco mais difícil Ou não, belezinha? Pegamos aqui, não pegamos nenhum ponto coringa E é isso Agora sim, Mr. P É o dono da emoção O Mr. P tá aqui Eu vou lá, aumento o nível dele para nível 10 E aumento novamente o nível dele aqui para nível 11 E a gente vai fazer o que com o Mr. P? Vai aumentar porradeiro? Vai aumentar saúde Saúde é interessante aumentar aqui no Mr. P Porradeiro também seria bom Mas eu vou fazer saúde Saúde é interessante Saúde é o que interessa O resto não tem pressa Vamos lá Saúde tá aqui E eu vou aumentar escudo O escudo dá certinho, hein, rapaziada? Olha só Nem sabia que tinha escudo aqui Mas escudo dá certinho Então mais um brawler da gente nível 11 Com duas engrenagens de nível 3 E dessa vez o sorteado foi o Mr. P Ah, quase esqueci, mano Amanhã tem esse desafio totalmente normal É um desafio que te dá gemas Olha só Quase esquecendo disso aqui Isso aqui é importante Então faça esse desafio que começa amanhã E ele vai te dar gemas E o desafio estará disponível por 24 horas Espero que sejam bastante gemas Eu vou trazer vídeo para vocês amanhã Jogando esse desafio aqui E é nóis, beleza? Bora lá Mr. P de nível 11 Com mais de 500 troféus Para ver se tem alguma diferença nessa parada aqui, rapaziada Não sei se tem Mas enfim Será que vai ser mais difícil? Tende a ficar mais difícil, né? Mas às vezes você tem uns caras Que tem bastante troféu Mas que também não está daquele jeito não, né? E aí? E aí? Não tem ninguém aqui não? Tá bom Vou pegar aqui então Peguei, rapaziada Deu sopa aqui Peguei para mim Vambora Por enquanto, rapaziada Não estou sentindo nenhuma diferença A gente tem aqui o Boa... Mano Essa mudança no Mr. P De todos os ataques ele já fazer aqui A maletinha é muito boa, né, rapaziada? É umas mudanças que eu... Essas mudanças eu acho que são interessantes Sacou? Vem aqui, ó Vamos fazer isso aqui, ó Não, não Tenha uma cuidado com ele aí Que ele vai querer Não, não, não Toma Uhul Quase, mano Quase que a gente perde aqui De boa, hein, mano? Fazer isso aqui, ó Colocar aqui Eu acho que os caras estão aqui para cima Fazer isso aqui, ó Sai Sai Não estava tão difícil assim não, cara Mas tende a ficar mais difícil Obviamente Para você jogar agora Com esse novo matchmaking Beleza? Cara, o Mr. P Ficou muito legal, né? Olha isso aqui, cara Muito bacana, cara Muito bacana, muito bacana Achei bem bacana Bem legal, bem legal E é isso, rapaziada Fizemos bastante coisa nesse vídeo Colocamos o Mr. P Para o nível 11 Liberamos a nova skin aqui Do Mr. Mosca Três novidades interessantes Um nerf naive Também melhorias dos pontos De poder coringa E principalmente Um novo matchmaking Que vai deixar um pouco mais difícil Ali a partir dos 500 troféus De acordo com a quantidade Total de troféus Que você tem, né? Então tem isso também Para se levar em consideração Mas são mudanças interessantes Que aconteceram hoje Se você não jogou o Brawl hoje Quando você for jogar Você vai sentir Essas diferenças Beleza? É isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui falar aquele abração É nóis Tamo junto E é isso aí Fui Tchau 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 Tchau